Renato, apresente-se formalmente a sua mini-bio para o pessoal que está nos acompanhando já aqui. Bom, beleza pessoal, eu comecei a mexer com jogos lá nos anos 80, no comecinho dos anos 80, não só desenvolver, como eu era editor da primeira revista de computadores do Brasil e obviamente a gente tinha um espaço muito grande para falar sobre jogos, mostrar jogos e comentar sobre os jogos que estavam no mercado, que estavam sendo lançados e que as pessoas, os leitores faziam e mandavam para a revista para publicar. E estou aí nessa toada desde o ano da graça de 1980, 81, sem parar, só descansando de vez em quando, uns dois, três meses, mas depois voltando. É isso aí, minha gente, a gente costuma citar que o Renato De Giovanni é o primeiro designer de games do país, não porque ele seja o primeiro desenvolvedor de jogos no Brasil, mas é o primeiro desenvolvedor que a gente conhece que tinha formação em design, design visual, design gráfico, antes de começar como desenvolvedor de jogos. É o primeiro designer de games que a gente tem. Confere, Renato, ou você acha que a gente está enchendo muito a sua bola? Não, eu acho que, como você falou, certamente eu não fui o primeiro brasileiro a fazer jogo eletrônico, ou jogo digital, ou jogo de computador, seja lá que nome a gente for dar, mas certamente, como quem produzia no começo eram os programadores, e eu não era programador, eu vim da área de design gráfico, que chamava antigamente de comunicação visual. Então, vindo dessa área, eu tinha toda uma, vamos dizer assim, uma preocupação, não apenas com a parte visual do jogo, que os programadores estavam mais interessados em, na programação, mas por ter também formação em desenho industrial, digital, que hoje também é chamado de design de produto, eu estava, eu sempre me preocupava muito com o aspecto produto do jogo, como ele se apresenta enquanto uma forma física, um produto físico, em fita cassete, em manual, etc. Então, eu acho que, não sei dizer se houve alguém antes de mim, mas eu tenho certeza que, de todos os conhecidos amigos e colegas que eu tive nessa época, que estudaram... Que não foram poucos. Que não foram poucos, porque a gente juntou duas, três turmas, e durante cinco anos de faculdade você conhece muita gente, muito pelo contrário, eu era visto como um cara esquisito, que um dia imaginou que o computador serviria para fazer diagramação, onde já se viu uma coisa dessa, diagramar com o computador. Que coisa maluca, não, Renato, francamente. Então, editar fotografias, eles achavam que, não, esse cara é maluco demais, não pode ser. Que legal. O computador não faz isso. E aí estou aí, na jogada desde esse tempo. Muito bem.